Vamos para o nosso quadro diário, o Babados e Boatos. Isso, vamos lá. Vamos começar? Vamos. Para você ver como eu estou lightzinha hoje, como eu estou boazinha, a primeira imagem que eu separei é dessa pessoa então desconhecida, mas já famosa, essa imagem que já circulou o mundo. Eu estou falando da Mônica Calazans, que até ontem, Mônica Calazans é uma pessoa qualquer, né? Mas que agora, essa mulher aí de 54 anos, que exerce a profissão de enfermeira no hospital Emílio Ribas, lá em São Paulo, ela entrou para a história, Totó, porque ela recebeu a injeção que realmente entrou para a história. Foi a primeira pessoa aqui no país a receber a tão esperada vacina contra o coronavírus. Depois de participar da entrevista ao lado do governador do estado de São Paulo, João Doria, e de autoridades do estado, ela falou com exclusividade a alguns órgãos de imprensa da capital paulista. Mônica participou dos ensaios clínicos da Coronavac no Instituto Butantan e durante o estudo, ela recebeu placebo, que é aquela substância sem efeito nenhum, né? Caramba, ela foi para o grupo do placebo? Foi, só que ela não sabia, né? Isso daí só sabe no final, pois é. Mas assim, ela foi uma das voluntárias nessa pesquisa e a enfermeira acabou sendo escolhida para receber a primeira dose da Coronavac, uma imagem que sem dúvida emociona demais. Ah, é verdade. Ela disse nessas entrevistas aí o seguinte, olha só, abre aspas, Estou na pandemia desde o início, há dez meses trabalhando incansavelmente em dois hospitais. Eu falo com segurança e propriedade, não tenham medo, é a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. Ai, que besta. Tá dado o recado de quem tá na linha de frente. E que linha de frente, hein? E que linha de frente, trabalhando em dois hospitais. Dois hospitais, desde o início da pandemia, vai completar um ano que essa mulher tá trabalhando dia após dia. Verdade. Sabe o que tá falando. E a gente também foi uma das voluntárias, né, Totó? Sim, foi uma das voluntárias e a primeira a ser vacinada, a primeira de muitas. Ai, amém. De muita gente, porque olha, tá difícil passar esse, passar essa coisa, essa estigma de 2020, né? É, esse rescaldo, né? Isso, de começar 2021 aí, com muita esperança. É, mas ainda no primeiro mês do ano, notícias como essa, né? Sabendo que tá chegando lotes aqui pro nosso estado, nos próximos dias no interior. Quarta-feira aí já, poxa vida, já começa, pelo menos o pessoal da linha de frente, já começa a ser vacinado já. Pois é, na primeira fase, né, são essas as pessoas e os idosos, né? Tamo aqui na expectativa. E claro, sempre te informando. E por falar em informar, eu trago agora outra informação. Ai, Totó, eu fiquei feliz com essa informação, vou compartilhar. Vamos lá. Gustavo Lima e a ex-barra atual, barra futura, Andressa Suíta, abriu o jogo sobre a possível volta com ela. Pois é. Opa! Os dois... Essa foto aí, Totó, é de ontem. Poxa! Tá recente, tá fresquinha. Os dois estavam juntinhos? Foram clicados juntinhos no domingo e um passeio de barco em Ilha Grande, que fica lá no Rio de Janeiro. O cantor confirmou que o reencontro aconteceu, não teria nem como mentir, porque essa foto tá aí pra mostrar que esse reencontro... Que aconteceu, né? Existiu. E os dois passaram o fim de semana juntinhos. Ele disse o seguinte, olha só, essa frase eu achei muito fofa. Mulher que eu mais amo neste mundo. Mais adiante, ele declara também que ela é a mãe dos filhos dele, né? As fotos de Andressa e o Gustavo Lima, abraçados e sorridentes, circularam nas redes sociais no domingo e levantaram suspeitas de que o casal teria reatado. Ele disse, olha só, vou ser bem sincero, ela é a mãe dos meus filhos, mulher que eu mais amo neste mundo. Muito bem. Ainda é muito cedo pra falar em volta. Hum, não sei não, viu? Não, vai rolar, vai rolar, viu? Eu acho que é erro. Nesse mato tem cachorro, como diria, né? Se caçar bem caçado... Vai encontrar, vai encontrar o que precisa hoje. Pois é, ainda mais hoje, que no Segundo das Intenções a gente falou sobre divórcio, sobre o quanto crianças sofrem. Esse casal que tava passando aí, né, por esse processo de divórcio, estavam separados há alguns meses e que tem filhos pequenos, né? A gente imagina a dor dessas crianças, né? O sofrimento, a gente torce pra que eles voltem. E por falar em casal que separa, larga, larga, separa, tem uma fake news aí que tá rolando desde semana passada, envolvendo a Grazi Massafera com o Caio Castro. Certo. Que estão dizendo que eles romperam, que acabou o romance deles. Hum... É, acho que não, viu? Foi um casal mal, assim, lá em Noronha, como eles estão. Ah, estão em Noronha? É Noronha ou sim? Estão noranhando, sim. Caio Castro e Grazi Massafera enfrentaram com muito bom humor os rumores de crise no relacionamento. Eita, Caio, tipo, não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. Alguns seguidores sentiram falta de algumas fotos do galã no perfil da atriz e daí começou essa conversinha de que tinham rompido. Porém, tudo isso foi por água abaixo, depois que ambos debocharam das fake news e seguiram a vida sendo ainda mais lindos que boletos pagos com antecedência. Ah, que maravilha. Muito boa essa expressão, viu? Tem coisa mais bonita que você pagar o boleto pago, pagar o boleto antes do vencimento. Nossa, é uma coisa muito legal. É um sentimento de muito prazer, né? Ainda você pegar o extrato do banco e daí você vê lá... Se tiver três dígitos, então... É, saldo para resgate ou saldo liberado para... Ah, isso é maravilha. E você olha assim, poxa, tô bem na fita. Tô bem na fita e mais bonito que isso... Bom, não sei se é mais bonito que isso, mas tão bonito quanto isso é ver esse casal lindo... Que é a Grazi e o Caio, passando essa crise de relacionamento aí, como alguns estão sustentando, lá em Fernando de Noronha. Eu queria até estar mal das pernas lá em Fernando de Noronha. Também queria estar ruim assim, viu? Numa crise de relacionamento em Fernando de Noronha, pois é. Ai do céu, dando petisco pra golfinho, fazendo... É, dá uma maravilha. Pois é, tirando foto naqueles morrinhos de fundo, né? Típico, clássico. Pois é, mas não. Mas não é essa. Mas não, por enquanto é só pagar boleto mesmo. Tá bom, vamos lá, porque em janeiro, fevereiro, tem cada boleto aí que eu vou te dizer. PTU, PVA e por aí vai. Ô, meu Deus do céu, mas chega.